Peraí gente, eu posso saber por que você parou minha aula magnânima? Pra todo mundo admirar a minha beleza natural de macho alfa viril! Rai, 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 rai! E porque trago novidades! Se essa novidade não envolveu o falecimento da Estela, nem me interessa! Ponto pra você, doutora Marcia! Para, gente, para! Estela faleceu? Eu poderia dizer que foi cedo, mas o Botox me impede de saber a idade dela. Não faleceu, meu amor, mas finalmente os exaltados serão mais exaltados ainda! Aleluia! Desculpa, gente, eu tô boiando mais que cocô no mar, assim, não tô entendendo nada. Eu consegui a grana pra expulsar a Estela daqui pra sempre! Eu te convidio, me adivinho, me adivinho! Você não! Nós, né? E toda a minha grana da minha publi do batom azul que eu tô com micose até hoje! Ah, é verdade! Eu também vendi todas as camisetas autografadas do menudo pra ajudar nessa faquinha. Binho, não faz a bicha barroca, paleolítica? Olha, Johnny, me respeita, por favor, saiba que na minha época a música não se reprima. Era assim como usar camisetinha regata em academia. Enviadava todo mundo! É verdade! É verdade! Eu também te dei todo o meu salário! Salário? Mas que salário que você tá falando? Que paro de salário? Foi dele, Miltinho! Que salário? Que salário? Gente, vocês estão desviando do assunto! O que é isso? Eu consegui a grana, isso que importa! Viva eu! Ai! Que maravilha! Sabe que eu tô me dando conta? Que eu estou subindo e ela está descendo. Isso tá parecendo sabe com o quê? Com a minha rabeta! Todo mundo! Vai! Vai! Vai, Miltinho! As pessoas costumam me perguntar, Miltinho, como é que você conseguiu aí salvar a academia? Eu respondo, com a mesma determinação que eu tenho pra malhar a luz. Acordo cedo, de madrugada, né? Coloco a roupa confortável, tomo um cafezão reforçado e parto pro banco pra conseguir um empréstimo. Com foco, força e fé, a gente vai onde? A gente vai longe! Não há nada disso! Gente, mas as pessoas não param de atrapalhar minha aula. Estela se mudou do Brasil, meu amor. Ela agora mora em Miami. Exatamente, ela vai à Disney com Larissa Manoela pra você também. Que é? Me olhando desse jeito, vocês estão parecendo uma aula de abdominal. Te deixando gostosa? Não, sugando minha felicidade. Vamos parar, hein? Estela, minha não querida, você é como um chocolate 80% cacau. Não há felicidade em você! funcionários que eu amo odiar. E que eu não sei nem o nome porque eu não decorei ainda, porque vocês não me importam. Bye, bye! Bye, bye! Digo eu, porque quem vai embora da academia hoje aqui é você, pra sempre. É! Olha o que mais! O que houve? Tomou de novo o pré-treino com pinga? O que aconteceu? Fora aquele sutiã roxo que eu peguei seu, que eu uso como mágico pra dormir, eu não te devo mais nada. Eu consegui a grana pra te mandar embora daqui, pra sempre. Vai embora hoje, não é não? É isso aí, querida! Como é que é isso? Não tô acreditando. Vocês... tão me mandando embora? Aham! Sério? Aham! Eu que sempre fui uma mãe pra vocês. Só se for mãe de filme de terror, que volta depois pra assustar as criancinhas. Vocês, vocês... Sinceramente, né? Ridículo. Gente, fez a Maria do Bairro mesmo, né? Sério, deu dó. Deu dó. Eu vou lá consolar ela. E vou vender umas roupinhas minhas, porque quando ela chora, ela gasta sem ver. Estela é... A gente vai junto com você. Estela! Anjo! Eu vou fazer meus salgados, porque hoje tem happy hour. E eu vou com a Glória, pra garantir que só tem o hour, sem o happy! Bora! Não, mas tem a hour... Eu vou embelezar a Academia Milton com meus músculos, são muito livres. Ai...